Antes de começar o vídeo eu tenho um recado Pra vocês darem uma passadinha lá no canal Nerd Roqueiro Game do meu amigo Henry Droll Lá ele faz lives de gameplay, conversa com os inscritos, fala sobre assuntos nerds e de vez em quando eu tô lá Então dá uma passada lá e segue ele porque ele é muito legal, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo E aí pessoal, eu sou o Neto e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Reduto E bom, hoje a gente vai fazer um review de um material muito legal que é O Homem que Foge, Nigeru Otoki, beleza? Este que é um mangá da JBC, ele tem 30,5 por 20,5, 200 páginas ao preço de R$19,90 Bom, este aqui é um material que eu peguei na Henshin mais do ano passado Eu já li ele e eu digo pra vocês que é uma ótima leitura É um mangá que é um drama com suspense que faz você pensar sobre a vida Ele é muito denso, ele não tem muitos diálogos Já vai ter um diálogo lá pro final, mas cada página que você vê dele, você reflete uma coisa E este aqui faz você refletir muito A arte é fenomenal do Natsumi Ono Eu gosto dos traços dele, tudinho A narrativa é uma narrativa densa, mas você entende bem Você sabe o que ele está dizendo Tem coisas que acontecem no mangá Que ele não tem um diálogo, ele não fala, mas você sabe que aquilo aconteceu Os personagens principais Quer dizer, os personagens nenhum tem nome Só tem a intenção de um A gente sabe a história principal é desse aqui Desse rapazinho aqui, que eu não vou dar spoiler Porque qualquer coisa que eu fale dele vai ser spoiler Então vocês sabem só que ele é o principal de toda a história Aqui tem cinco capítulos, dividido em cinco E você vai vendo a construção de tudinho A gente só descobre quem ele é no penúltimo capítulo Beleza? Então eu vou só ler essa sinopsezinha aqui Que fala de outro personagem que está junto dele E aparece bastante, está aqui Nesta floresta apenas crianças enxergam o urso Dizem que a pessoa que encontrá-lo Passar um dia inteiro em sua companhia Terá um desejo atendido Beleza? Esse é o plot da primeira história Digamos assim Aí você vai O autor vai construindo a história pedacinho por pedacinho E aí você vai entendendo por que esse rapaz aqui foge Um conto de fadas para adultos Por Natsumi Ono Beleza? Então é um manga mais 18 Eu vou botar as imagens do lado Para vocês verem como é as artes Sem dar spoiler Mas eu posso mostrar um pouquinho aqui Sem dar muitos spoilers Tipo essa aqui Eu acho muito legal esses traços dele aqui É bem bacana mesmo Esses assim Aqui a gente já vê um pedaço do urso Sem falar que essa capa aqui é fenomenal Eu gosto muito desse mangá Ele tem 200 páginas como eu falei E o preço dele é R$19,90 Mas eu indico 100% Vale muito a pena adquirir isso Se não tem em uma banca de revista perto de você Entre em algum site e tente conseguir Porque vale muito a pena E cara É bem pouquinho mesmo que eu tenho para falar Ele tem aqui as orelhinhas para você marcar É um mangá fenomenal Eu dou nota 10 para ele Pelo que passa Pela mensagem que passa Você lendo ele Você reflete muito a vida Assim O que você fez até o momento E o que você deixou de fazer E as consequências De o que você deixou de fazer Pode afetar o futuro de alguém Ou seu futuro Então Está mais que indicado esse aqui O Homem que Foge Nigeru Otoko De Natsumi Ono Beleza? E essa foi a resenha É bem breve mesmo Só para falar desse aqui Que é bem simples mesmo A leitura É densa Mas é simples E é fácil de entender A narrativa é muito boa Dos acontecimentos E Se vocês adquirirem esse material Ou tem Deixa aí nos comentários Para a gente trocar uma ideia Beleza? E nesse vídeo é isso Eu espero que tenham gostado Se gostou Deixe o like Para ajudar no crescimento do canal E se inscreve Se não é inscrito Beleza? E deslike também vale Tudo que é Deslike Comentário Pode deixar aí Que a gente vai absorvendo E vai tentando fazer Um vídeo melhor para vocês Beleza? Esse era o recadinho de hoje Essa é a resenha de hoje E até a próxima Falou!